Bom dia, meu povo abençoado, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor, meu pastor, não tem que faltará a prosperidade de Deus. Vamos prosperar pela glória de Deus, minhas meninas e minhas meninas. Então, vou fazer um cuscuzinho para a gente tomar café, tá? Vamos tomar café conosco? Fazer um cuscuzinho aqui, ó. Eu vou colocar, vou fazer um cuscuzinho hoje diferente. Não vou botar um presuntozinho, porque meu marido não pode comer, entendeu? Aí eu vou botar um pouco de queijo parmesão. Até esse aqui todo, né? Bem gostoso, bem gostoso. Esse é diferente, tá? O que eu estou fazendo agora. Vou botar bem pouquinho sal, porque o queijo já tem sal, né? Vou botar um pouquinho só, mas vou botar na água. E vou colocar frango que eu já fiz, já no frizz. Eu vou botar aqui um pouquinho de frango, tá bom? Então, espero um pouquinho que eu já mostro para vocês. Bom, minhas meninas, agora eu vou ter aqui, ó. Agora eu vou passar, eu botei aqui queijo parmesão. Botei franguinho desfiado, entendeu? E agora eu vou botar uma água. Para ele hidratar. Ele vai hidratar dez minutinhos só. Vou botar mais um pouco de água. Porque ele ainda está por dez minutos. Enquanto está hidratando, eu vou botar mais uma xícara. Esse pé... Esse é o flocos, né? Esse aqui, ó. Ah, não, vou botar aí, que depois eu mostro para vocês o foco. Aí, eu aqui botei queijo parmesão, botei o franguinho desfiado. E agora eu vou deixar assim e vou deixar ele dez minutos para ele hidratar. Já mostro para vocês já, tá bom? Enquanto isso, eu vou fazer o café. Voltei, minhas meninas. E agora eu vou colocar aqui, ó. A massa aqui. Aqui tem queijo parmesão, sal e o franguinho desfiado. Vou colocar uma fatiazinha de queijo. Muçarela. Vão também fazer ele com bacon. Quando eu faço com bacon... Eu vou fazer um com bacon para vocês verem também como é que eu faço. Aí, botei o queijo aqui, né? Agora eu vou botar esse restante. Aqui. Vamos lá. Eu aprendi com a minha avó, que eu já tenho no reino de agora, ela fazia assim. Tudo do tempo antigo, né? Vamos fazer uma chateazinha assim. Pronto, agora eu vou botar, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Fazendo meu café, ó. Deixa eu ver onde eu vou ferver pra não poder colocar aqui no coador. Já lavei a garrafa, o cusco já está no fogo, olha as ameixa que já está dando já no pé, ó. Meu marido pegou agora pra mim, adoro. Só que eu vou levar pra mim a essas. Uma das duas, eu vou levar pra mim. Ela gosta. Vocês já sabem como é que eu faço o café, né? Aí agora é só coar. Depois eu mostro pra vocês, senão vai perder tempo. Se vocês quiserem, eu faço o cuscuz de pano no bafo, no bafo da panela, vocês fazem o comentário pra mim. Que aí eu vou fazer um cuscuz bem elaborado pra vocês, com recheio, né? É... No pano de prato. Aí se vocês quiserem, vocês façam o comentário, que aí eu faço pra vocês. Aí esse eu vou fazer, mas... É... Só quem vai comer, sou eu mesma, né? Bom, deixa eu ligar aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vou fazer o ovo igual meu marido faz. Não sei se vai dar certo, né? Ó. Quebra, bota pra cá. Não vai dar certo, não. Tem que baixar o fogo. Baixa o fogo. Ih! Bota assim. Coloca a tampa. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Vamos, menina. Agora eu vou colocar o leite. Em cada... É... Xícara, né? Porque... É o meu... A minha xícara e a dele. Vou colocar na mesa. Ó. Olha como é que ficou o ovo. Ficou bonito igual o dele. É. Depois eu dou essa raspadinha aqui. Vou levar na frigideira, porque ele gosta de passar o... A colher aqui. Aqui tá o cuscuz, ó. Lindo, maravilhoso. Vou colocar no prato. Aqui tá pra cá, porque tem milho de... Ó. Tá quente. Ih! Esse negócio, esse... Esse negócio não ficou... Ficou meio caído. Opa, 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 opa. Você tem que centralizar ele, pô. É, até ficou mais pra frente que... Ó. Lindo, maravilhoso. Tá? Ó. Pode cortar assim, fatia, ó. Tá rodando. Deixa eu... Vou cortar uma fatia pra vocês verem. Tá agarrando o pó do queijo. Ó. Tá? Uma delícia. Com a pitadinha de amor e a cara... Com a pitadinha de amor, a unção do Senhor. Já trago, já vou mostrar pra vocês o resto, tá bom? Oi, minhas meninas. Esse é o café da manhã de hoje. Entendeu? Com a pitadinha de amor, a cara da riqueza. E... Deus abençoe o dia de vocês, que seja uma quinta-feira abençoada, cheia do poder do Senhor, a unção do Senhor em todas as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos proteja, no livro de todo o mal. Que um dia seja abençoado pra todos nós, um dia próspero, um dia cheio de paz, de amor, de felicidade, ó... Um beijo no coração de vocês. Obrigada por entrar na casa de vocês, minhas meninas. Fico com Deus e abençoe vocês. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ó. Um beijo no coração de vocês. Fico com Deus. Um beijo pra vocês, minhas meninas e meninas. Um cheio no cangote de vocês. Amo vocês. Vocês são minha família. Fico com Deus. Deus abençoe vocês. Ó. Ó.